Qual é o volume em metro cúbico de uma piscina com o formato de um paralelepípedo medindo 7 de comprimento, 3,5 de largura e 2 metros de profundidade? Então, ficou muito claro para a gente o que o probleminha está querendo sublinhar para interpretar. O que o probleminha está pedindo aí? Ele está querendo o volume do paralelepípedo. Qual é a formulazinha que determina o volume do paralelepípedo? É a formulazinha CLA. Essa é a formulazinha que vai te dar o volume do paralelepípedo. CLA. O que significa CLA? É uma cola que eu estou te dando comprimento vezes largura vezes altura. Então, para saber, resumindo, para saber o volume do paralelepípedo, sem quiri-quiri-corococó, indo direto ao ponto, CLA. Comprimento vezes largura vezes altura. Ou seja, multiplica todo mundo. É só você multiplicar as dimensões. Então, vamos lá. Fazendo aqui o produtinho. Olha como as questões foram bem objetivas. Comprimento 7. Largura 3,5. E a profundidade, que é a altura, foi igual a 2. 2 vezes 3,5 vai dar 7. 7 vezes 7, 49. 49 o quê? Metros cúbicos. Então, sem lero-lero, olhando ali as opções, qual seria o nosso gabarito? Letra B de bola. Letra B de beleza, Marcão.